Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Então se você quiser estar entrando, o link vai estar aí na descrição. E é isso aí, espero que você tenha gostado e bora pro vídeo. Fala do meu pessoal, o Eric, mas eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu tô trazendo um vídeo aqui, mano, literalmente, um vídeo que vai ser o melhor addon já feito de BN10 no Minecraft. Literalmente, o melhor addon já feito. Eu tô aqui no canal desse cara aqui, que no caso é o mesmo criador, o mesmo criador da addon da BN10 1.16.5, que é aquela que tem o chama e o besta, tá ligado? E eu literalmente tô sem palavras no como esse cara é um gênio, mano, ele é um gênio, na moral. Eu vou mostrar pra vocês, primeiramente aqui, ó, se liga, tem esse vídeo aqui. Eu espero que a gente tenha comprado essa multa, por favor. Volta. Aqui, ó. Ó, no caso aqui já tem o bala de canhão, né? Ó, no caso só teste, né? O mini teste, no caso, ó. Aqui já tem o fogofato, tudo mais, mega olhos, né? Como vocês podem ver aqui. Ó, eco-eco. Muito da hora. NRG. Na forma sem armadura, com armadura. O podrão. Que já tem nas outras addon. Esse aqui eu não sei qual é, eu acho que seria a versão do Superman, parece, velho. Aqui já tem o Frank Strike, ó. Olha que da hora. Aqui já tem o Ratch. Olha o Ratch, que da hora. Parece diamante, mas acho que não é diamante. Não, não é diamante, é outro alien, velho. Agora eu não estou lembrado. E aqui seria uns... No caso, esse aqui seria só um teste, né? Como eu falei. Só pra vocês noção, isso aqui é só um teste. Agora vamos ver. Vamos dar pra vermelho, né? Mudou. Nossa, que da hora. Ó, beleza. Esse aqui foi um teste. Deixa eu pegar vídeo aqui de novo. Esse aqui foi Omnitest. Ai, que é Omnitom, acho que seria uma cidade, praticamente, ó. Mais ou menos uma cidade, né? No câmera. Tá, esse aqui é um só. Não sei o que seria esse daqui. Mas aqui. Daí nós temos aqui, é... No caso, outra coisa de Ben 10. Vamos dar uma olhada. Deixa eu só. Passar. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada, não pode ter noção. Então aqui acho que não teria nada, beleza. Vamos pro próximo. Um pouquinho interessa. Cadê? Haan. Aqui seria outro modo, modo de reboot, né? Ele já tem modo até de reboot. Ó. Vou mostrar aqui, também. Deixa eu dar uma olhada rapidão. Ó, os Omnitrix que ele tem Esse Omnitrix aqui, esse aqui Esse aqui é até o Super Omnitrix Tá reconhecendo essa versão do Super Omnitrix? Mano, isso aqui é a versão do Super Omnitrix De... Heróis Unidos, velho, Mr. T-Rex com B-10 Olha que da hora isso aqui Muito da hora Deixa eu ver aí, ele fez Tá, beleza, você faz com terra Característico, característico Eu vou ter de Omnitrix Botou ele ali, pá Já tem os Aliens, ó Muito da hora Ó, o Chama, o estilo tá Me, tá ligado? Ah, o design do Chama tá meio Não tá muito bom Ó, já tem o Diamante, já tá com o design bem melhor Um troco de 3D Tá da hora pra caramba É, bota os bloquinhos Vamos ver, tem mais um poder? Aparentemente não Ok, aí tem o X-08 Eu vou passar rápido, galera, senão o vídeo fica muito grande Ó, X-08, rapidão Uhum Ok Ó, que da hora Rapidão Aí já tem os braços giratórios também Basicamente o X-08 Quatro braços Reboot Bala de canhão Reboot Mesmo os poderes de bala de canhão normal E seria isso Agora vamos ver aqui Um Deixa eu ver Foi reboot, né Vamos ver se aqui é o Unitrix Model 2 Vamos dar uma olhada Ok Tem um chip no chão Pra recalibrar o Unitrix Pra recalibrar o Unitrix Antirmou Da hora O que ele fez? Ah, calibrando? Pera aí Isso tem que ver com o som Eu com certeza Tem que ver com o som Vamos ver Isso tem que ver com o que ele fez Pelo amor de Deus, né Volta de novo Aí Da hora Da hora Agora se liga Olha o Unitrix dele Acho que esse é o vídeo que eu vi No Discord lá, velho Deixa eu ver É isso mesmo Só pra vocês terem noção Olha o holograma do cara Olha isso daqui Olha isso daqui Mano, é o holograma mais lindo Que eu já vi na vida, velho Olha isso Olha esse gigante Em questão de efeito Tá muito bonito Sem contar Cadê Os negócios dos itens Aqui também Tá muito Da hora Cadê Ele vai adicionar Level No caso Provavelmente O mesmo comando Friagem Olha o Friagem É Tá com o som De suprometrix Mas tá muito da hora Também Eco-eco Nonomek Nonomek é o último Bala de canhão Nonomek Vamos ver Vamos ver Acho que ele adicionou Bastante Agora vai Vamos ver Olha isso Gosma Tá muito bonito Ó O tirinho dele no chão Pá Voando Fogo-fato Fogo-fato do Fogo-fato mega-óleo Fogo-fato desabrochado Mega-óleo Enormo-sauro Acho que é Enormo-sauro É isso aí mesmo Tá meio estranho Mas NRG NRG no Homepix Army Force Tipo No F.E.O.D Ele também Tá com Ó O jeito de sair Da armadura Muito da hora Também Isso aqui Seria o que Exatamente Bola de fogo Ele jogou Tá Ele vai botar isso aqui No peito Ah tá Eu já sei o que é Da hora Merda Eu volto Aquele negócio O que o Kevin faz Quando Eles querem pegar E Se lembra lá No episódio Do Episódio lá Que o Vilgax vai pra terra E tudo mais Que ele quer voltar Nossa Os aliens Do Olympus Force Do clássico Velho Que da hora Vira Não só isso Também Os aliens Do clássico Por favor Vira Por favor Vira Imagina eu ter o Zain do clássico Tipo Ele criar um próprio Design Ah Não vai transformar Nenhum Eu acho Vamos ver Voltou de novo E voltou pro Recalibrado Certo Isso mesmo Explodiu Mano Que da hora Imagina Se tiver Tipo Se tiver Um negócio Tipo Se ter um amigo Próximo Player próximo Girar um Kevin Tipo É um jeito De conseguir Sei lá Seria muito da hora Beleza Deixa eu passar aqui Calma Que que é um gigante Um gigante Top Fotasmático A gente A vista É 28 Alien X Alien X Também Tá muito bonito Que que ele vai virar Ele vai ir perto Mentira Não Não Para Para Sério Para 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 Mano Do céu Que foda Vem Ele pegou E fez um sistema Você lembra Quando Naquele episódio Do mesmo episódio Da máquina Que o Kevin Mudou O Homem Explorou Clássica Depois volta Sabe Explode Ele fez o mesmo Sistema Mano Olha isso Aqui Chega perto Escaneia o DNA Ah não Mano Que foda Vem Na moral Muito Da hora Muito Da hora É um cromático A mesma coisa Os aliens Eles Quando você faz isso Os aliens Eles Pegam E Sai do Minitripe E você tem que pegar Eles de novo Que da hora Que da hora Cromático Nossa Os efeitos Aqui em cima do cromático Também Tipo Os Os negócios Dos itens O geek Fala Né O gosma Também pegou Muito legal Muito legal Vamos ver Tem pegamento De um pena E agora Vai virar O A questão É Será que ele Spawnou isso Aí Ou ele Fez alguma Coisa Mega olhos Também Aparentemente Saiu Novo DNA Se eu vou adquirir Do Kriptoniano Que da hora Não entendo Por que fica dando Essas coisas De Resolução Velho Que isso Ok Para 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 Não vai fazer O que eu estou pensando Eu me lembro Desse negócio Desse negócio Girando Eu lembro Isso aqui Lembro com certeza Mano Ele não vai para Primos Ele não vai para Primos Para Para Ele não vai para Primos Não Omnitrix 4 Sentiu Repair Please Stand by While it returns Oh Maybe Ele desativou Mitrix Denha bom Ok Ok Tá Ok Tipo Modo A gente recarga Será Em questão Também Eu não estou vendo Um negocinho De recarga Aqui Talvez Ele não Tem No mod Eu tenho Tem que Botar o comando Mano Por um momento Eu pensei Que ele ia para Primos Aí Na moral Eu já ia falar Ato Seconda Siga 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 o que a banda com cada um antes de que estão Muito da hora. Tá, deixa eu ver aqui. Tava assistindo esse daqui, né? A playlist, no caso, você vê os aliens. Que tem, né? Da hora. Deixa eu ver se eu já tava assistindo antes. Antes de mostrar pra vocês. Aqui o ícone do... No caso, ele mostra super no Matrix, né? Ó. Diamante, pá. Ó, cristal, criar os negócios de cristal. Fazer os negócios, ó. Fazer os cristais e tudo mais. Esqueci os pubis, né? Tá vendo? Turn off back, transformation. 5900. Ok. Aqui já tem o chama. Tá. O Minixx do Ben 10. Não. O protótipo é o Minixx do Ben 10.000. Agora eu estou em dúvida. Parece do Ben 10.000, mas... Botar o verde. Black. Da hora. Ultimatrix. Olha esse Ultimatrix que bonito, né? O Miniverse. Ultimatrix. Ultimatrix. Bota o outro. E esse... Branco, né? No caso, acho que seria do Ben 10.000 esse dali. Vamos ver. Esse é do Ben 10.000, não tem? É tipo como se fosse um pulseiro, ó lá. Igualzinho do Ben 10.000. Ele usou um chip. Olha que da hora. Muito top. Deixa eu passar aqui, gente. Usou um chip também. Ó. Nossa, olha ele desativado. Que da hora. Ele fica branco. Olha que da hora. Ele ativa. Que da hora, mano. Deixa eu ver. Ele usou provavelmente ele também, né? É. Usou um chip. Atualizou para a Ultimatrix. E... Ultimatrix. Atualizou para a Ultimatrix também. Protótipo. Ah, não dá hora, pô. Intensibilidade. E paralisia. Não dá hora. Intensibilidade top. Não dá hora. Os aliens. Usou um circuito. Ele virou Ultimatrix ou ele botou... Agora não entendi. Mas aqui. New Ghost. Ah, sim. Mudar tipo um negocinho. Tô ligado. Cor do olho no caso, né? Só. Será que tem outra forma dele? Vamos ver. Ele pegou um monte de Omnivix. What? Vários protótipos. Seu fogo de surgente. Da hora. Autodestruição. Desacoplar. Muito da hora. Carregar a autodestruição. Top. Carregar a autodestruição. Carregar a autodestruição. Não. O comando nunca muda. Não importa o negócio. É sempre Super Power XP. Master Control. Settings. Quero fazer o 20. Modo zero. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O Zumbi Villanger. O Zumbi Villanger. O Zumbi Villanger. Da hora. Se eu não me engano. Esse. O outro addon lá. Também faz isso. Mas é muito da hora. Vamos ver. Pegou. Peraí. Esse eu quero ver. Ó. O do Omniverse. Muito legal. Esse é do B10.000 né. Ficou só um negocinho no peito dele. Nossa. O Omniverse. Desacoplado daquele negócio. No caso. Os fusão. Ó. Fusão com aquático. Tá vendo? Deve ter fusão com diamante. Por mim também. Uma quinheta diamante. Não. Usou com aquático. É. Aleatória né. Deixa eu passar aqui. Ele desistiu. Acho pegar. Tá. Mas não serve de coitinho. O que que ele fez? A gente tirou a tampa do outro também. A gente tirou a tampa do recalibrado. Ó. Um gigante ali atrás. Não apareceu. Ah. Eu sei o que ele fez. É aquele negócio lá que eu mostrei pra vocês antes. De pegar os anéis. Ó. De botar ele. Um gigantes. Nossa. Só pra vocês verem o tanto de ar em que tem. Tem muito ar. Meu Deus do céu. Agora ele vai lá pegar o gigante ali atrás. Quer ver? Chegar bem perto. Ó. Vai chegar perto. E escanear. Foi o que eu mostrei pra vocês antes. Não. Virou gigante. Se eu quero ver. Vamos ver como é que tá a situação. Ih. Gigante. Ó. Daora. Muito daora. Ó. Andar rapidão. Acho que eu tô já andando rapidão lá do outro lado. Mas muito daora. Vou pegar o Mega Olhos agora. Nossa. Mega Olhos ataca. Daora. Entendi. Você vê que não é com o Sony PC. É literalmente do próprio mod. A própria Adam. Que não. Pera aí. Vai pensar. Meu Mega Olhos tem. E o Mega Olhos tem. O Mega Olhos tem várias visões. Você fica com visão tipo. Quatro visões na tela. Que foi. Isso é muito legal. Meu Deus do céu. Tá. Isso aqui a gente já viu. Só os poder do Gossom aqui não né. Mas é isso aí ó. O Superman. tem muita coisa opa eu quero ver volta volta o primeiro que finalmente um além supremo eco eco e eu ultimate let's go ó que da hora e tem um tempo de você ficar transformado em ultimate provavelmente não é infinito da hora pô scoreboard player 7 dc são envolve eu vou botar 3900 ficou infinito ele muda para vermelho começa a tomar dano não entendi será que seria o meu nome é só um uma beta não tá tão bonita mas já tá da hora pra caramba no caso acho que quando você fica transformado mais e se envolve seria aquele negócio do supremo tomar conta é basicamente isso eu vou ficar com o olho vermelho porque seria do albido mas não é não olha ele tá vindo pra atacar o outro olha lá saiu do mini tricks e tá vindo pra cima que da hora mano imagina vou estar jogando no seu jogo do nada branco em nossa supremo para te atacar se você não cuidar traga ó todos os primeiros vindo de atacar e da hora aí derrota um derrota todos ó vou tornar mal agora aí você reseta ou ele resetou envolve né vou ver é no caso toda vez que envolve chega em nesse estágio ali mais de treze mil ou treze mil não sei igual vez em mais quatorze mil não sei exatamente qual o número ele já eles vão pra cima né e já vimos aqui que o fogofato é uma regeneração muito roubada ou seja nada mudou bala de canhão do canhão do canhão o x-strike fotasmático free nossa o fotasmático também é que tem o dorite tá mais e aí e se o balde quando o buch não né 40% assim não e que seria o que o futebol de pete peça poder de fuma isso é roupa de heróis no caso deixe que a seria outra coisa né ou não não seria mais vendês né seria outra coisa deixa eu ver e eu acho que ele volta pra vender isso não ainda seria é ou aquele citaço volta aqui já tá nenhum seria um acelerado velho é um acelerado tá ele tá aumentando ali não é o que eu tô pensando que vai acontecer né é o que eu tô pensando que vai acontecer meu deus do céu ele botou o raio do flash acelerado que da hora velho mas ok ok chega desse vídeo vamos ver vamos ver se tem mais alguma coisa só interessante deixa eu ver mais ou menos no caso né bom a gente parou nesse tá aqui eu acho não foi esse esse aqui a gente foi é esse aqui daí tem tem vários ainda galera tem muitos mas com o vídeo já deu já deu bastante tempo eu vou deixar pra um próximo vídeo então se vocês querem é que eu peguei e traga mais vídeos esse cara já deixa o like deixa nos comentários e é isso aí que eu vou estar trazendo isso pra vocês tá ligado mas é isso aí e deixa nos comentários se essa não é a melhor addon de bm10 que vai ter no minecraft porque infelizmente o addon não tem como baixar ainda tá ligado não tem download eu não sei se o cara vai disponibilizar ou não mas ele tá mostrando o que ele tá fazendo ele tá mostrando e o que ele tá o que que tá saindo é literalmente inteiro mas é isso espero que você tenha gostado se gostou deixa o like e até lá te ensinem o seu vídeo e fico